Resumo do mercado da bola. América apresentou o lateral Marcinho, que chega emprestado do Pafos do Chipre. Cuiabá oficializa o defensor Alisson até o fim do ano que vem. Ele estava no futebol turco. Já Rodriguinho reincindiu com o Dourado e está livre no mercado. Após demitir Graham Potter, Chelsea anuncia Frank Lampard como novo técnico, só que de forma interina até o fim da temporada. A Unasser anunciou a renovação de contrato com Anderson Talisca até 2026. Cruzeiro tenta a contratação do lateral Tinga do Fortaleza, onde o contrato acaba no fim do ano e por isso o negócio é visto com bons olhos. Cruz Azul Doméstico avança pela contratação de Alexandre Alemão do Internacional. Para negociar o centroavante, o Colorado está pedindo cerca de 20 milhões de reais. Ele perdeu espaço no Inter e deve ser negociado.